Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Primeira vez aqui, então, já clica no botãozinho aí pra se inscrever, também deixa o seu like aí, que é muito importante pra nosso trabalho. E deixa o sino de notificações na opção todas ativado pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Hoje a nossa videoaula será um pouquinho diferente, tem um tempinho já que eu não trago videoaula aí de suplá pra vocês, tá? Mas eu não resisti aos encantos dessa peça maravilhosa aqui, que é a criação lá da minha amiga Lúcia Helena Farinelli, tá, gente? Então, créditos a ela, de criação dela, ela se inspirou aí numa foto da internet aqui desse centro aqui, mas o restante da composição aqui foi ela que produziu, né, que criou, então todos os créditos aí a ela, tá? Ele ficou medindo 36 centímetros de diâmetro, tá, gente? O porta-copos também aqui, ele ficou bem bonitinho, ó, esse porta-copos aqui, ele ficou medindo 14 centímetros de diâmetro. E esse lacinho eu fiz pra complementos, tá? Ela me passou só o suplá, essas outras duas pecinhas aqui que eu fiz pra incrementar aqui o nosso kit. Gente, esse porta-copos eu não fiz a videoaula, se vocês acharem que merecem, deixa nos comentários, tá? E esse lacinho você vai encontrar a videoaula lá no canal da Silvana Machado, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá, gente? Ele pesou apenas 141 grama de... Aqui é fio 100% algodão, tá, gente? É texto São João da linha Diamante, tá bom? E o porta-copos 22 gramas apenas. O grau de dificuldade aqui é praticamente zero, tá, gente? É um ponto... São três pontos altos fechados juntos aqui, que deu todo esse charme, esse diferencial na peça, tá bom? As minhas etiquetas vêm lá do Malagabi, tá, gente? Se você gostaria de estar adquirindo, passe na descrição, que tem todas as informações ali do Instagram deles. Eles enviam para todo o Brasil. E também o meu canal tem o patrocínio aí de Vera Cruz Aviamentos, aqui em Florianópolis, e texto São João. Prepare seu material, prepare um lugar bem confortável aí, e boa aula, gente! Então, vou iniciar aqui fazendo o nosso anel mágico, tá? Eu faço o meu anel mágico dessa forma. Eu vou subir uma, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto, contando com um nozinho, a gente fica com três. Mais uma, duas pra espaço. E aqui dentro do meu anel mágico, eu vou colocar oito... É, perdão, sete pontos altos, porque eu já tenho a correntinha que conta como um, tá? Então, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, até ficarmos com um total de oito pontos altos aqui dentro. Fiz aqui os oito pontos altos, agora eu vou estar apertando o meu anelzinho, ó. Puxei esse fiozinho aqui, e ele fechou bem. Tenho as duas correntinhas. Vou vir contando aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha eu vou fechar com ponto baixíssimo. Para estar encerrando aqui a nossa primeira carreirinha, tá? Agora, eu vou subir aqui uma, duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto, e nesses espacinhos aqui eu vou estar colocando mais três pontos altos. Então, eu tenho dois, três. Em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dentro do espacinho à frente, três pontos altos. Tá? Então, essa vai ser a didática da carreira. Faça aí, eu já volto. Então, eu cheguei aqui ao finalzinho da carreira, a gente ficou com 32 pontinhos altos. Agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo na minha segunda correntinha que eu fiz pra dar altura do meu ponto alto, tá? Feito isso, eu vou subir uma, duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto. Então, feitas as duas correntinhas pra dar altura do nosso ponto alto, eu vou colocar mais duas pra espaço, tá? Vamos pular um ponto de base, e no próximo a gente coloca um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos um ponto de base, no próximo a gente coloca um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos um ponto de base, no próximo a gente coloca um ponto alto. No total, a gente vai ficar com 16 quadradinhos abertos desse aí ao finalizar a carreira. Cheguei ao final da carreirinha, vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu uso pra dar altura do meu ponto alto. Se você usa três, você vai fechar na terceira, tá? Com ponto baixíssimo. Após fechar com ponto baixíssimo, vamos levantar duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto e uma pra espaço. Três correntinhas. Se você usa três correntinhas pra altura do seu ponto alto, coloque... É, três correntinhas pro ponto alto e uma pra espaço, tá? Agora, eu vou laçar o meu fio e aqui dentro desse espacinho eu vou trabalhar um ponto alto sem terminar. Vou laçar o fio novamente e aqui no mesmo espacinho eu vou trabalhar mais um ponto alto e vou manter na agulha. Laço o fio e novamente eu pego o ponto alto e tiro apenas duas alcinhas, tá vendo? Eu fiz isso por três vezes, eu fiquei com três pontos altos aqui na alcinha e mais a correntinha, ó, tá? Então, agora eu vou tirar todos de uma vez só. Vou dar mais uma laçadinha e vou dar mais uma correntinha. E aqui nesse próximo ponto alto eu coloco um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com uma correntinha que equivale a um ponto alto... Perdão, eu fiquei com duas correntinhas que equivale a altura do meu ponto alto, uma correntinha pra espaço... Os três pontos altos fechados juntos, uma correntinha pra espaço e um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto eu coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, laço o meu fio e vou repetir, ó. Não finalizo o ponto alto, laço o fio, não finalizo o ponto alto, laço o fio, não finalizo o ponto alto. Agora sim eu finalizo todos. Faço uma correntinha de espaço e coloco um ponto alto no ponto alto à frente. Faço duas correntinhas de espaço, próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha... E novamente eu vou repetir os três pontos altos aqui fechados juntos, ó. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, essa vai ser a didática aqui da carreirinha. Faça aí, a gente já volta. Então, eu completei minha carreira, fiquei com oito motivozinhos, tá? Fiz as duas correntinhas e agora eu vou fechar aqui na segunda correntinha que fiz pra dar a altura do meu ponto alto com um ponto baixíssimo, tá? Todo início e final de carreira será dessa forma. Levantei duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto e vou deixar uma pra espaço. E agora eu vou trabalhar o mesmo esquema, só que aqui nesse espacinho à frente, ó. Lembra daquele espacinho que eu deixei de uma correntinha? Então, aqui eu vou repetir os três pontos altos, ó, sem fechar... Todos eles na agulha, agora sim eu fecho todos de uma vez só. Dou uma correntinha de espaço e vou trabalhar aqui nesse espacinho à frente, vou repetir, ó. Um, dois, três. Tiro, tiro. Uma correntinha de espaço e coloco ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Faço duas correntinhas, trabalho esse ponto alto aqui à frente, faço uma correntinha. Nesse espacinho aqui eu vou repetir, tá? Ó, os três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha e já parto aqui para o espaço à frente e repito o mesmo processo. Uma correntinha e ponto alto à frente, você pode estar colocando um ponto alto. Então, essa será a didática aí da nossa carreirinha, tá? Lembrando que se você achar que tá muito apertadinho aqui, onde eu coloco uma correntinha apenas, você pode colocar duas correntinhas, tá? Não tem problema. Então, faça a sua carreirinha aí e eu já volto. Então, eu cheguei aqui ao final da carreirinha. Vamos fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vou levantar uma, duas correntinhas pra dar tudo o meu ponto alto e mais uma pra espaço. E eu vou repetir novamente o mesmo processo, tá? Então, dois, três. Esse pontinho é muito gostosinho de fazer. Nossa, ele é muito bom. Uma correntinha pra espaço e agora aqui nessa correntinha da carreira anterior a gente repete. Um, dois, três. Um, dois, três. Uma correntinha, próximo espacinho, novamente. Três. Uma correntinha e aqui em cima desse ponto a gente coloca um ponto alto. Uma, duas correntinhas pra espaço. Ponto alto. Uma correntinha e novamente eu repito. Então, vocês percebam que pra cada carreira a gente está aumentando um motivo desse de três pontos altos fechados juntos. Pra cada um dos oito motivos aqui da base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pra cada carreira que a gente cresce a gente está aumentando o motivo. Primeiro a gente tinha um, segunda dois, terceira carreira três, tá? Então, essa vai ser a didática da carreira. Você vai continuar fazendo isso por mais duas carreiras. E aí, eu volto aqui pra gente estar trabalhando com as modificações, tá? Então, faça aí suas carreirinhas e eu já volto. Então, gente, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas aqui, tá? De três pontos altos fechados juntos. No total, são seis, sete, oito carreirinhas até aqui do nosso suplá. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, tá? Vou passar aqui pra esse espaço à frente com mais um ponto baixíssimo. Vou levantar aqui uma, duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto e uma pra espaço. Nesse próximo espacinho, vou estar colocando um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, um ponto alto. Uma correntinha e aqui nesse espacinho, entre o motivo e o outro, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto, tá? Então, vai ser assim a distribuição de toda a nossa carreirinha, ó. Se você perceber que vai querer emborcar o seu trabalho, vai querer virar sexto, pode pôr mais uma correntinha, tá? Cheguei ao finalzinho da carreira, tá? E a gente vai ficar com 56 quadradinhos abertos, tá? Independente do tamanho que você for fazer, se você for fazer um suplão um pouco maior... Esse número de quadradinhos aqui precisa ser par para o nosso bico de acabamento dar bem certinho. Só isso que você precisa cuidar, tá bom? Então, agora eu vou estar arrematando aqui o meu fio, que eu vou estar utilizando outra cor, tá? Mas fique à vontade aí na distribuição das suas cores. Então, eu vou estar utilizando esse azul marinho, que eu acho linda essa combinação de cores, de vermelho com azul marinho. É, em qualquer um desses quadradinhos a gente vai estar introduzindo, eu vou introduzir já nesse aqui, onde eu fiz os arremates, que aí eu já vou escondendo meus arrematezinhos, tá? Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra dar a altura do meu ponto alto. Se você usa três correntinhas pra altura do seu ponto alto, você pode pôr mais uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto alto, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas e aqui no mesmo quadradinho eu vou colocar mais dois pontos altos. Sem dar correntinha de espaço, fiquei com lequinho, ó. Eu vou laçar meu fio e já vou vir trabalhar aqui, vou pular esse quadradinho no próximo, eu coloco um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Sem dar correntinha de espaço, eu pulo o quadradinho à frente, no próximo eu repito, tá? Então, vai ser essa aqui a nossa distribuição. Um quadradinho eu trabalho um leque de dois pontos altos com duas correntinhas e o outro não. Então, faça aí sua carreirinha e eu já volto aqui pra nossa próxima carreira. Esse aqui são os fiozinhos do arremate, tá? Aqui eu acabei trazendo eles pra frente, ó. Faça sua carreirinha e eu já volto. Então, chegamos aqui ao finalzinho da carreira, ó. Tá bem certinho os quadradinhos, tá vendo? Por isso a importância de ser número par, ó, porque a gente precisa de um, dois quadradinhos pra dar certo, tá? Então, sem dar correntinhas, eu vou vir aqui em cima dessa correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo pra dar altura do meu ponto alto, tá? Tá meio apertadinho. Mas a gente dá um jeito. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo por cima desse ponto. E vamos entrar aqui no meio, ó. Novamente, eu fiz um ponto baixo, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou colocar dois. Três. Após fazer os três pontos altos, né? O ponto baixo é as duas correntinhas que vale como primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos, agora a gente faz duas correntinhas. E no mesmo lugar, a gente vai colocar mais três pontos altos. Então, um... Dois... Três. Novamente, sem dar correntinha de espaço, a gente já passa para o próximo leque e repete aqui o mesmo processo. Um... Dois... Dois... Três... Três... Duas correntinhas... E um... Dois... Três pontos altos, tá? Então, faça dessa forma aqui a carreirinha todinha. E a gente já volta aqui para a próxima carreirinha. Gente, finalizei a carreirinha, tá? Ó, e já arrematei o fio. Por si só, dessa forma, que ele já tá lindo. Se eu quisesse terminar ele por aqui, já ficaria top, né? Mas eu vou colocar uma carreirinha agora de... Com um detalhezinho bem legal. Que eu acho que vocês vão adorar, tá? Na verdade, esse detalhezinho fica muito legal você fazer com a linha Fio Encanto, né? Como a gente está sem por aqui, nós vamos adaptar aqui com esse chocolate, né? Que dá um contraste aí na câmera e fica parecendo dourado, né? Então, gente, aqui, ó. Em qualquer um desses espacinhos, qualquer um dos lequinhos, a gente vai, ó. Já fiz um nozinho na agulha, tá? Vamos introduzir a agulha de trás pra frente, ó. Tá? E vamos começar a trabalhar dessa forma. Tá uma modinha do momento aí, nesse detalhe, é lógico que não podia deixar de confeccionar com vocês, né? E a Helena colocou isso no trabalho dela e eu super adorei, ó. Fiz um ponto baixo e uma correntinha pra dar altura do meu ponto alto, vou laçar meu fio. E, novamente, eu vou vir com a agulha por aqui, ó. De trás pra frente, passo pela frente desse ponto alto aqui, ó. Vou buscar o fio por aqui, ó. Quem já fez o barrado russo, bico russo, já mais ou menos sabe como é, ó. Faço meu ponto alto, laço meu fio novamente, vou no terceiro pontinho aqui, ó. Tá? E completo meu ponto alto. O detalhe aqui é esse efeito que vai ficando aqui na frente como se fosse costura, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou fazer sem dar laçada na agulha, sem dar correntinha, eu vou vir aqui nesse espacinho e vou colocar um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui nesse ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo. Formamos um picôzinho. No mesmo lugar, eu vou colocar mais um ponto baixo. Tá? Ficamos dessa forma. Agora, eu laço o meu fio e vou descer por aqui novamente fazendo a mesma coisa que eu fiz, ó. Trabalhando os meus pontos altos, pegando aqui por trás, ó. Um. Dois. Vocês podem, gente, trabalhar em tons mais clarinhos, né? Em tons mais pastéis, em tons de rosa, verde e água. Em tons mais delicados, ele fica muito lindo, olha só, tá? Já estamos no próximo leque. Lacei meu fio e não tem correntinha, vou trabalhar do mesmo jeitinho aqui no próximo leque, gente. Só isso. Só isso, Liz. Só isso. E vocês vão ver depois de pronto que lindo que fica esse detalhe, tá? Aí, você faz o porta-copos e o porta-guardanapos. O porta-guardanapos, tu faz nesse tom aqui de chocolate ou com fio encanto, né? Ou fio dourado, até mesmo. Faz aquele porta-guardanapos lacinho, fica bem delicado. Olha, tá? Estou no centro novamente. Vou fazer ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto aqui, faço mais um ponto baixo pra formar o picôzinho aqui no centro do nosso leque. Mais um ponto baixo. Novamente, eu laço meu fio e vou trabalhar meus pontos altos pegando aqui, ó, por trás do nosso ponto alto da carreira anterior, ó. Fiz um ponto alto. Novamente. Mais um ponto alto. Laço o fio. Novamente. Mais um ponto alto. Tá vendo? Não tem segredo, né? Bem facinho e vai ficando esse efeito todo lindo aqui na nossa peça. Então, essa vai ser a didática aqui da nossa carreirinha, tá? Trabalhe dessa forma e eu já volto aqui pra estarmos arrematando a nossa peça. Combinado? Então, chegando aqui ao finalzinho, ó, eu percebo que eu fiz o último pontinho alto. Vamos fechar na segunda correntinha que eu fiz pra dar altura do meu ponto alto com um ponto baixíssimo. Dessa forma, estamos encerrando aqui o nosso suplá, Helena. Vou dar mais uma correntinha pra ficar bem seguro, né? Não ter perigo de soltar. E vamos estar cortando o fio. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o meu arremate, tá, gente? Só nesse pedacinho aqui. Olha que lindo que ficou. Aperta bem, tá? Bem fofinho, né, gente? Eu vou mostrar nesse fio e aí depois vocês vão fazer dessa forma em todos os fiozinhos que ficou aí no seu trabalho, tá? Então, eu vou trazer esse fio aqui por dentro. Vou passar aqui por trás, aliás, desses pontinhos. Vou dar um nozinho junto com o fio inicial que está aqui, ó. Primeiro nó não tão apertado. O segundo nozinho bem apertadinho. Mas assim... Isso, bem apertadinho. Agora, a gente traz, esconde mais um pouco. Pode pegar uma agulha até mais fina, tá, gente? Pra fazer esse processo. Vou trazer mais um pouquinho. Agora, eu vou abrir o fio ao meio, tá? A gente tem um fio... Três, tá trabalhando com fio seis. Então, três fiozinhos pra cada lado. Vamos dividir aí em três fiozinhos pra cada lado. Eu vou mudar a posição de uma parte desses fios. E agora, eu vou estar dando mais uns nozinhos. O primeiro não tão apertado, tá, gente? Pra não repuxar. E o segundo você pode apertar bem apertadinho. Pode dar até mais um se quiser, tá? Agora, eu passo... Novamente, aqui por mais o caminho, né? Aqui por trás, com esses fios juntos, eles novamente, os dois juntos, ó. E a gente pode estar cortando esse excesso aqui. Não vai soltar, tá, gente? Ela pode pôr na máquina, pode lavar. Fica super seguro e bem discretinho, ó. Agora, com essa outra ponta, eu também vou fazer a mesma coisa. Vou estar escondendo aqui do mesmo jeitinho. E vai ficar bem seguro aí o meu arremate. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, tá? Se fizer, posta e marca arroba trecos e tarecos underline, que eu vou adorar ver aí o trabalhinho de vocês. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.